Fala galerinha do mundo do Steel Frame, tudo bem com vocês? Helena, sua dama do gesso, passando por aqui. Na verdade, não é por aqui, eu não tô em qualquer lugar, eu tô em Limeira, exatamente, eu tô aqui em Limeira, porque acabou de inaugurar a nossa nova Jeep Center, a primeira Jeep Center do interior de São Paulo. Então eu vim aqui fazer uma visita, ver o pessoal da loja, ajudar eles, porque vocês sabem, né, eu sou aquela que gosta de ajudar a vender, ajudar a conquistar, ajudar a fazer novos mercados. E eu tô passando aqui pra dar o resultado da nossa super competição, pois é, a nossa competição que eu prometi, a competição, eu amo o mundo do Steel Frame. E quais foram os ganhadores? Em primeiro lugar, a gente teve o Rodrigo, em segundo lugar, a gente teve o Robson, em terceiro lugar, a gente teve uma mulher maravilhosa, a Bárbara. E agora, em seguida, eu vou estar mostrando pra vocês os vídeos que eles me passaram e fizeram ganhar esse prêmio tão maravilhoso. Rodrigo ganhou no primeiro lugar a vaga na nossa imersão, Robson ganhou no segundo lugar os 50% de desconto, e a Bárbara no terceiro lugar os 30% de desconto. Parabéns, pessoal, vocês foram demais. Foi muito difícil escolher, eu tive vídeos maravilhosos, tá certo? Mas eles foram os que me mostraram mais paixão, mais vontade de aprender, mais vontade de entrar no mundo do Steel Frame. E é isso que eu procuro. Pessoas que realmente estão dispostas a trabalhar, aprender de verdade, colocar em prática tudo o que eu mostro e ensino. Beijos, tchau, tchau, e até a próxima. Fica com os vídeos! Boa tarde, Helena, Dama do Gesso, tudo bom? Legal. Em relação aos vídeos que você tem feito, as aulas, né? É muito didático, a gente... Eu mesmo tenho aprendido muito, né? Várias dúvidas você tem nos ensinado. E quanto mais a gente aprende, com certeza mais ficaremos preparados pra esse mercado que tá em fase de crescimento, tá? Em relação a você como pessoa, a forma que você ensina, tá pra ver que você é muito simples. Simples em que sentido? Você traz praticidade no ensino, tá? Você não dificulta pra quem quer aprender. Tanto uma pessoa velha no trabalho com isso daí, tanto quanto aqueles que estão começando com esse tipo de trabalho, tá? E como eu disse no vídeo anterior, Eu sou apaixonado por drywall, sou apaixonado por steel, quero entrar nesse mercado sim, é um fato, né? Então, é bom ter pessoas como você, que ensina mesmo, mostra o verdadeiro amor pelo que faz, não simplesmente querendo vender, né? Porque quem vende passa preço, né? Não passa valor do produto. Então, tem uma grande diferença aí. Então, nesse sentido, postando esse vídeo relacionado às perguntas feitas lá, pela promoção que foi feita, não só por isso, mas simplesmente pra te agradecer, tá? Porque você realmente tem nos ensinado. Muitas dúvidas minhas foram sanadas nesses vídeos. E quanto mais eu puder absorver e aprender e passar isso pros meus clientes, excelente. Em uma das suas aulas, em como falar com o cliente, eu fechei um trabalho, tá? Não foi grande coisa, mas foi um trabalho fechado daquilo que eu aprendi na aula. Simplesmente coloquei em prática, tá? Então, obrigado, valeu, continue assim, tá? E naquilo que eu puder fazer divulgação, com certeza eu vou fazer, tá? Muito obrigado mesmo. Valeu, Helena. Um abraço. Tamo junto, hein? Joana, olá, Helena. Tudo bom? Adorei a maratona. Foi super motivante, super estimulante. Por que que eu quero entrar no mundo do estilo frame? Porque eu acredito que as obras podem ser melhores. Porque me encanta esse universo da construção a seco e é por isso que eu quero desenvolver com mais propriedade, com mais técnica, com mais habilidade, essa oportunidade de mostrar aos meus clientes a possibilidade de construir mais, melhor, e com possibilidade de mudanças, né? Porque a construção a seco permite uma fácil manutenção, uma fácil construção e mudanças e ampliações possíveis. E é isso que me atrai na construção a seco, que é a disponibilidade de possibilidades de mudanças e alternativas mil, sem muita sujeira, que é o mais importante nesse aspecto, porque eu gosto da rapidez e da fluidez dos projetos. Muito obrigada. Olá, Helena. Olá, Joana. Tudo bem? Meu nome é Robson. Eu sou da Kirk Drywall. Já trabalho no ramo com Drywall há uns oito anos. Estil, eu estou indo para uns quatro, cinco anos. O que me chamou a atenção muito no estil é a novidade, desafio, né? Eu gosto muito do desafio. Do acabamento final, você pega aquela obra crua, e quando se entrega pronto, né? Me surpreende. Fico encantado e apaixonado com tudo que acontece. Os seus vídeos me foram muito úteis. Inclusive, eu estou aqui no escritório de um canteiro de obra. Eu aprendi muito com todos os vídeos que você passou, com tudo, os ensinamentos, as dicas, foram muito fundamentais para mim. Um exemplo disso é essa planta que está aqui. Essa é uma obra no qual eu estou tomando conta. Eu sou encarregado dela. E foi feito todo esse projeto, dessa obra, para a alvenaria convencional. Devido ao prazo e o pouco conhecimento que eu obtive, tanto na prática, né? Como as suas dicas, que foram muito fundamentais para mim, né? Eu consegui convencer o meu engenheiro e o proprietário do prédio mudar da obra convencional, né? Que está sendo estrutura metálica de convencional, para o estil. Então, nós já estamos soltando material. Tudo isso eu devo muito às dicas que você tem feito. Eu venho te seguir uns lá no YouTube há bastante tempo. Sabe? Fico encantado com a forma prática que você passa, né? Que você esclarece as dúvidas. É fácil de pegar. Ajuda muito, 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 muito as dicas. Sou muito grato. Então, é isso. Amo o Steel Frame. É a minha vida. É o que eu respiro hoje. Estou aqui, né, calculando material, tudo para tocar. Espero poder mandar depois. Tem algumas fotos, se for o caso, eu mando para você, da obra agora, da estrutura metálica que está sendo pronta. Essa é uma escola que vai ficar pronta dia 20... Nós temos que entregar para eles dia 29 de fevereiro. Dia 1º de março, essa escola tem que estar recebendo alunos. Então, está sendo muito prático. Está sendo muito bom. Eu tenho a agradecer a você, né? Por a cena, por a iniciativa, por tudo que você tem feito por nós, profissional, montador, para nós do Ramos, está passando, trocando a sua experiência, passando a sua experiência para nós, que não tem preço. Não tem preço. Hoje em dia, para quem está iniciando, o custo para o curso é muito caro. Nem todos têm acesso, né? Não é tão acessível. E com as suas dicas, acaba se tornando muito fácil. A pessoa começa a trabalhar, começa a ganhar o dinheiro e corre atrás de capacitação. Foi o meu caso. Eu fiz alguns cursinhos. Agora, estou querendo renovar e ir cada dia a mais, correndo atrás do conhecimento. Então, sou grato a todos vocês. Amo o Steel Frame. Estou com vocês. Pode contar comigo. Agradeço por tudo. Deus abençoe você, sua família, Helena, a Joana, todo o seu pessoal, toda a sua equipe, que eu sei que atrás de você tem uma equipe completa, te dando apoio, te assessorando, te ajudando a desenvolver tudo isso, para poder nos atender. Tá bom? Um abraço. Deus abençoe grandemente você e sua família. Um abraço a todos os montadores. Valeu!